É hora de N.V. aqui no Feminíssima e hoje a Neide trouxe pérolas. As pérolas voltaram com força total, não é, Neide? Jor, que diga! Exatamente, você viu o desfile... Presença, sim, no desfile da Jor, do início ao final. De pérolas, exatamente. E a pérola é um clássico, não é? Ela é um clássico. Ela ilumina o negócio. Eu amo pérolas. Eu também. Não, olhem o que é esse conjunto que a Neide está usando. Essa cruz aqui, incrível. Tu tá com os brincos também. Essa pulseira aqui eu achei bárbara, Neide. Ela é toda... Sim, tu pode usar isso. Ela é uma só, não é? É uma mola em que tu usa no braço. Bárbara. Bárbara, linda, Jor. Tranquilo. Os braceletes duros. Aqui os anéis. Olha o show desse anel. Esse anel tá incrível. Um outro que eu achei maravilhoso também foi esse aqui. Esse aí das sete pérolas. Que é tu trazer o clássico da pérola pra uma peça bem contemporânea, não é? Exato, exato. Olha o que enfeita. Não, tá lindo isso aí. Um brinco desses com pérola. Olha essa argola. Que argola tá contudo com essa pérola. Este anel com duas pérolas. Olha que lindo. Muito lindo. Veste pra te ver que coisa linda que fica. Muito lindo mesmo. Ó. Lindo. Brinco de pressão pra quem precisa. Sim. Não tem a orelha furada. Pois é. Tu tens, não é, Neide? É importante a gente falar isso. Que a Neide sempre se preocupa com aquilo, com as necessidades das mulheres, não é? Então, existe todo assim um cuidado com os produtos da NV em poder atender a todas as mulheres. Aqui no caso, tem o brinco de tarraxinha, o brinco de pressão pra mulher que não tem a orelha furada ou que tem a orelha rasgada, não é? Só uma pérola de vários tamanhos, uma pérola Mabi, uma pérola... E tu te deu conta, Neide, que mesmo que a gente esteja assim, ó, só com uma calça jeans, uma t-shirt e uma boa pérola, tu tá pronta, né? Tá linda, linda, linda. Olha este brinco. Não, esse brinco, gente, eu fiquei apaixonada. Eu amei também. Ele não é pérola, mas ele... Olha aqui. Todo com zircônias. Não, e além de leve, ele já faz a festa, né? Porque ele enfeita, tu coloca um brinco desses, não precisa mais nada, não é, Neide? Aqui tu tens também um mix de pulseiras. Isso. Não é? Que estão lindas, desde a pulseira de pérola com pingente. Dá uma explicadinha aqui com essas pulseiras, gente. Temos essa aqui pra quem gosta de uma pulseira aberta. Olha que linda. Fecho, é só colocar. Bárbara também. E que tem uma vista incrível. Linda, né? É igual essa que tu estás usando? Exato. Não, a minha é fechada. A tua é fechada. Essa outra é fechada. Mas a... Ó, mas essa aí é aberta. Tem os dois modelos, pra quem gosta da fechada. Acho que tem que ser as duas, né, Neide? Quem compra tem que comprar as duas, né? Olha aqui, gente. Olha que lindo. Adoro uma pulseira. Olha aqui. Pra quem gosta de um brilho, temos a gargantilha que faz o conjunto. Olha a praticidade. Essas aqui me chamaram a atenção, quando a Neide tava tirando, porque eu achei elas tão lindas. Muito práticas. Ai, olha que coisa mais linda, né, Neide? Elas são delicadas. Olha que bonito. Pra botar com relógio também. Olha aqui. Também, ó. Ó. Essas abertinhas são práticas. São práticas de usar e elas enfeitam muito. Olha só. Olha que lindo. Ai, amei isso aqui, né, Neide? Essa aqui também. Maravilhosa. Olha que linda. Com pérola. Toda martelada. Essa aqui. Olha que lindo, gente. Também enfeita o braço. Olha a paixão desse escapulário. Não, isso aí tá maravilhoso. Com micro pérolas. Ele é curtinho. Não, e ficou lindo assim até o conjunto, como tu mostrasse, não é, Neide? Isso. E esse aqui tu pode usar longo ou pouco. Adorei. Tá linda a coleção de pérolas, né? Não, isso aqui é só uma amostra, gente, do que a NV tem. E Neide me diz uma coisa. Pra comprar a NV, entra no Insta, não é? Tem site agora também. Estamos terminando o site. Logo, logo vamos avisar o Instagram que o nosso site já vai estar funcionando. com tudo isso pra vocês comprarem. Que já facilita, não é? Com certeza. É só entrar lá e escolher a sua semijóia. Não tem como a gente não lembrar de NV. Quando quer comprar um acessório que tenha presença, qualidade, não é? E que deixa a gente bem empoderada, né, Neide? Com certeza. Beleza? Beleza? Beleza?